É melhor ir devagar. Eu ouvia as tabas rungendo e sentia o chão tremendo. Mas um pouco... Mais um pouco... Isso, pode parar. Tá bom aqui. Aqui tá perfeito. Chegou a hora da verdade. Eu só pensava numa coisa, eu vou ter que rezar. Ô, Jeff! Carvalho! Tomara que esse amigo do Tracy, que é operador de empilhadeira, seja tão bom quanto ele disse. Incline os garfos pra trás. Isso, agora pode vir. Ok? Pode vir tudo. Esses carros não foram feitos pra serem levantados como a gente tá fazendo. É crucial que nesse momento ele não estrague o assoalho e toda a estrutura de baixo. Pode subir. Um pouco pra trás. Tudo certo, Jeff. Continua. Meio metro... Tá pegando o guindaste. Meu coração quase parou nessa hora. Ô, mais meio metro pra trás. Aí já pode descer. É isso aí. Pra trás. Da hora. Vira um pouquinho. Ótimo. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Inclina, inclina pra trás. Isso. Vou te dizer uma coisa. O Jeff é o cara. O Fusca tá no chão. Jeff não teríamos conseguido sem você. Eu fiquei nas nuvens. Olha como ele roda bem aqui, né? O carro ficou tão diferente na luz do dia fora do celeiro que eu fiquei chocado. Levamos o carro pra fora e eu vi a pintura. Agora que dá pra ver bem, dá pra ver a pintura original dentro do carro. É totalmente diferente da pintura de fora do carro. Tá em bom estado. Eu continuo feliz no fim das contas. Vamos lá. Subindo. Esse carro tem que tá na rua com certeza. Ficou guardado no celeiro por mais de 50 anos. Por que não mostrar isso pro mundo? A família do Trace preservou a história desse Volkswagen. Eu quero ver quando tiver funcionando. Combinado. Rodando pela estrada. Combinado. Boa ideia, cara. A história dessa família vai continuar viva quando esse carro voltar a funcionar. Obrigado, hein? Até mais, cara. Tchau. Alô? Oi, é Lauren de Nashville. Já chegaram na cidade? A gente tá aqui. Chegamos no TNC. Já tem boas notícias. O que foi? Falei com o Rich da J3, que fica em Columbia no TNC. Ele quer que vocês possam ir lá pra ver o vidro bipartido. Ele disse que tá pronto. Ele terminou? É, o vidro tá pronto. Há mais ou menos dois meses, a gente teve a sorte de comprar um Fusca 1952 com vidro bipartido. A gente mandou ele pra J3 Restaurações. Aqueles caras são especialistas em qualquer coisa feita pela Volkswagen. Então não espere a gente agora. A gente vai ter que fazer um desfile. É, cara. Nesses últimos meses, tudo o que eu faço é ver fotos desse carro. Mas uma foto não conta a história toda. Você tem que entrar no carro. Tem que tocar, sentir o cheiro. Ah, já tô vendo. É. Tá vendo as combis? Tem Fusca, tem Kombi. Oi! Fala aí, cara. E aí, cara. Que bom te ver. Esse é meu amigo Frank. Muito prazer. Muito prazer, tudo certo? Eu adoro esse som. O que você achou? Tá legal, né? A coisa mais linda tava bem ali. O vidro bipartido. O azul surgindo. O motor funcionando. É ótimo. Ele acertou em tudo. Eu tava curioso pra ver como é que isso vai estar. Porque tá toda chamuscada. No celeiro, ele recebeu as agressões do tempo. Opa!